Oi gente, tudo bem com vocês? Muito prazer, se você não me conhece, eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, desde já eu quero agradecer a todo mundo que tem se inscrevido, deixado like e comentado aqui nos vídeos. Gente, vocês estão me ajudando muito e graças a vocês nosso canal está crescendo bastante. Já passamos a marca dos 12 mil inscritos, tá gente? E eu devo isso a vocês. Bom gente, e no vídeo de hoje vocês têm me pedido tanto que eu vou trazer pra vocês uma receita, gente, como vocês já leram aqui no título do vídeo, eu vou fazer aqui pra vocês um delicioso frango frito, tá? Um arrozinho, um feijão e uma salada também. Então gente, desde já, eu já agradeço a vocês por estarem aqui nesse vídeo. Não se esqueça de deixar o like e vamos lá pra cozinha começar essa receita maravilhosa. Bora lá. Gente, eu já estou aqui na cozinha da minha casa. Eu peço a vocês que por favor me perdoe, tá? Se tiver algum barulho no fundo, é porque a minha casa é próximo da rua, tá? E a minha mãe também tá aqui em casa. Então se por acaso tiver algum barulho assim, vocês me perdoam. Eu gostaria de pedir vocês pra me seguir lá no Instagram. Curte lá, gente. É arroba ASMR do Lucas, tá? Dá essa moral. O nosso fã clube também é ASMR underline Lucas, tá gente? Bora lá. E vamos começar essa receita, gente. Eu tenho aqui duas coxas e sobrecoxas inteiras, tá gente? A gente vai começar furando elas, tá? Gente, eu vou jogar um fio de óleo, tá? Vou espremer meio limão. Meia colher de alho socado ou espremido, tanto faz, tá? Uma colher de chá de pimenta do reino, uma colher de chá, páprica doce e de páprica picante, tá? Aqui agora, gente, misturado. Eu vou deixar esse frango na geladeira descansar. Vamos passar por aproximadamente uns 20 minutos, tá? Bom, gente, enquanto o nosso frango está descansando na geladeira, vamos preparar a farinha, tá? Pra gente empanar o frango. Eu tenho aqui colherzinha de chá, mais ou menos, de pimenta do reino. Vou jogar essa meia colherzinha de chá aqui, de pimenta do reino, na nossa farinha, tá? É uma pitadinha de sal, gente. Essa quantidade aqui tá excelente, tá? Sachezinho, tá? De miújo. Isso aqui é sabor galinha. Tá bom, gente? Eu vou jogar a metade. Bom, gente, agora que se passaram mais ou menos 20 minutos, que o nosso frango estava na geladeira descansando com tempero, e eu já preparei a minha farinha, gente. Agora é muito simples. Vou pegar o frango, passar na farinha, e da farinha ele já vai direto pra nossa gordura, gente. Empanou, gente. É gordura nele. Bom, gente, agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar ketchup, tá? Vou pincelar ketchup por cima desse frango, tá, gente? Por todo ele. Vou pegar fatias de mussarela, e vou pôr por cima desse frango. Vou jogar orégano por cima dele. Eu vou deixar esse queijo gratinando por aproximadamente, até o queijo derreter totalmente, tá? E assim que ele derreter, eu já volto, tá? E vamos comer essa delícia. Bom, gente, voltei, tá? Nosso frango ficou exatamente 20 minutos no forno. Gente, olha que delícia, gente. Vou ter que mostrar isso de perto pra vocês. Gente, olha essa maravilha. Olha isso. Gente, eu tô salivando, tá? É. Se vocês repetirem essa receita, me marca lá no arroba ASMR do Lucas, tá, gente? E sem mais enrolação, vamos comer. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esse alimento. Que o Senhor, meu Deus, nunca nos deixe faltar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu vou comer. Então, eu vou comer, douxs. Muito, muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. 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 Muito bom.